Vecto Bici 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 B Baş Bici 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 Aidores Bici Bici Basse 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 E Basse Bici Bici Não! Formidável! Ei! Estupendo! Vocês têm a certeza desta cena? O Abração Sucapa está terminado! Ei! Olhem, pessoal! Sou um jeito secreto! Bridget, já percebi. Tu não és uma simples deusa alta e magra. Tu és uma fêmea forte e independente. Tu não precisas de uma relação para ser alguém e eu... Eu respeito isso. Já não era sem tempo. Foi isto! É a tua dose diária de vitaminas, Bridget, bebê. Oh, yeah, yeah! Apenharam a cena? Topem lá! Ei, Blanc! É proibido estacionar na pista. Pai! Chega-te para lá, Matulão! Rubi-dubi-chá-chá! Dia bestial, dia mesmo bestial! Oh, yeah! Eu sou demais, não é? Selvagem! Bem, tecnicamente... Altamente! Oi! Oi! Aerocolite! Aerocolite! Venham, pessoal! Uhul! Uhul! Isto vai ser uma longa viagem. Uhul! Yeah! Vamos à festa! Uhul! O que é que me estás a fazer? Achas que isso tem graça? Sai já daqui! Desculpa isto, malta! Desculpem! Olá! Puto mais! HahahFFft2 Pode continuar.